Youtube, vamos responder umas perguntas aleatóis que vocês me mandaram Porque eu gosto de fazer isso e também porque eu tô sem vídeo há um tempo Meu próximo vídeo vai ter tipo duas horas e pouco de duração Então tem que encher o canal de alguma coisa enquanto isso Inclusive eu gosto de fazer esse tipo de vídeo e faz tempo Jojofegheteros, impossível, não aceito seu nome, desculpa Falou, fala sobre como o Araki usa histórias rasas e simples de uma forma tão única e interessante Por exemplo, e aí ele tem um textão inteiro dando o exemplo dele Eu não vou ler porque ele é bem grande na verdade Mas ele tem razão Eu não vou falar exatamente sobre isso Eu vou falar sobre uma coisa que eu acho um pouco interessante Que é a maneira como as pessoas veem Jojo e veem a escrita de Jojo Porque costumam olhar de um ponto de vista mais tradicional Tipo, ah, Jojo tem esses elementos aqui ruins e esses elementos são normais em escrita Então se não tem isso de forma boa, então a escrita de Jojo é ruim Escrita não é uma ciência, gente O Araki só recentemente ficou bom escrever plots complexos e interessantes Com alguns certos elementos bem interessantes Antes disso era muito básico E com algumas coisas tiradas do cu, é claro E essas coisas podem ser criticadas e devem ser criticadas Mas o homem escreve bem O homem escreve bem no que ele quer escrever A partir da parte 4 O foco do Araki era colocar essas batalhas muito criativas Onde ele pegava alguém com um poder muito aleatório Para lutar contra outra pessoa com um poder muito aleatório Tanto que geralmente não se fala luta distante, se fala encontro distante, pelo menos em inglês Porque não é uma luta, é um quebra-cabeça E ele faz de uma forma que é legal Uma forma que aos poucos vai ficando melhor De início não é tão bom quanto é depois Quando chega na parte 7 tudo é bom E os personagens, mesmo não sendo a coisa mais desenvolvida, complexa e profunda no mundo Eles são bons pelo exato motivo que esse comentário falou Onde tem bastante humanidade, por mais que tenha bizarrice Mas a bizarrice é um foco muito legal na verdade Tem uma cena lá na frente, na parceria de Jojo Isso pode ser um spoiler, mas não é spoiler Eu não vou falar nada realmente da história Onde o Jairo e o Johnny estão prestes a ir para a batalha final E o Jairo fala basicamente Johnny, conta um segredo seu Conta alguma coisa muito pessoal sua Para que assim a gente possa estar conectado Eu confio em você e você confia em mim Então conte seu maior segredo E o segredo do Johnny é Ele tem fetiche em mordida de mosquito E é isso É um momento muito aleatório e muito engraçado Mas é tipo, mano? É uma mistura de Ah, fofo, ele realmente contou um segredo dele para o Jairo Mostrando que os dois realmente confiam um no outro E essa confiança é o que vai levar eles para lutar contra o antagonista Ao mesmo tempo ele falou de um fetiche O ponto que eu estou dando aqui é tipo Vocês podem criticar o quanto vocês quiserem Eu acho certo criticar coisas Mas pô, a arte não é ciência não A Araki escreve bem, mas ele escreve coisas que não são vistas tradicionalmente Como a maneira que você deveria escrever coisas Se isso faz sentido Gomes perguntou Vocês não estão fazendo perguntas Estão fazendo constatações, mas está ótimo Eu queria ver você argumentando sobre a importância e o impacto da trilha sonora como um todo numa obra Filmes que não possuem trilhas sonoras complexas, dizão bem isso Uso do silêncio Excesso de músicas boas mais utilizadas Etc, 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 etc Trilha sonora serve para dizer ao público o que ele deveria sentir Isso é claro, junto com os visuais Mas a música vai alterar bastante a forma como uma cena funciona Vocês já devem ter visto alguns edits onde pegam alguma cena famosa E colocam alguma outra música no fundo Hoje em dia isso está popular por causa da quantidade de edits no Tik Tok Pegam uma cena e botam uma música pop popular no fundo O significado da cena muda por completo ao fazer isso Mas eu valorizo muito a falta de música ou música sutil Uma técnica que eu gostei bastante Eu vi esse filme tem muito tempo, mas eu ainda lembro dele É esse filme chamado A Favorita A trilha sonora durante grande parte dele é uma única nota meio que se repetindo Pelo que eu me lembro é um violino que só vai tocando a mesma nota repetidamente nos momentos tensos E aí tem a grande virada do roteiro E nesse momento a música se completa Essa única nota se torna uma música E eu achei muito interessante, é uma construção inteira A narrativa está sendo construída assim como a música está sendo construída Mas saindo sutil e entrando no silêncio Não sei se vocês já perceberam, mas um filme muito conhecido que muitos de vocês já viram Que no caso é Batman Cabelo das Trevas Não usa música em algumas cenas de ação Tem uma perseguição com o Batmóvel que é em silêncio O motivo pra isso é que o Nolan queria deixar o impacto visual da cena carregar a cena em si Você não precisa de uma música épica pra entender que a ideia do Batmóvel pulando na frente de uma bazuca é épico Funciona bem melhor no silêncio Enquanto isso, olhando pra outros filmes populares Tem várias cenas que seriam melhores se não tivessem música E algumas das pessoas acham que não tem música, ponto Mas tem? Vocês lembram daquela cena de Homem de Aço Onde o Superman quebra o pescoço do Zod? Isso não é spoiler desse ponto, todo mundo sabe que isso acontece Então, se eu te perguntar qual é a música que está tocando lá Você provavelmente vai me dizer Nenhuma Porque essa cena parece que deveria estar em silêncio, né? Ele acaba de matar a última conexão dele com o mundo natal dele Ele escolheu a humanidade E por mais que tenha sido a escolha certa Ele tá em dor com isso Deixar o silêncio é uma ótima ideia Porque dá uma sensação de vazio Que é o que ele tá sentindo agora Mas não, tem uma música baixinha, na verdade Muito baixa Não tá nem aí pra ajudar com nada Tá aí só pra me irritar mesmo, eu acho Enfim, pensar bastante no áudio, no áudio visual É bem importante, né? Unnamed Ou sem nome Enfim Perguntou Onde posso te enviar fanart? Meu Twitter e meu Discord estão na descrição de todos os meus vídeos Eu prefiro que me mande pelo Twitter Porque eu sou bem ativo lá Então eu muito provavelmente vou ver a sua arte Mas se você quiser mostrar muito alguma coisa E eu demorar pra responder no Twitter Pode ir no meu Discord de boas Só que poste no Twitter porque eu gosto da RT Eu adoro receber fanart, gente Eu muito adoro Inclusive eu vou botar algumas aqui que eu recebi recentemente Porque é legal Dia 20 de fevereiro foi o meu aniversário Como eu já falei algumas vezes E algumas pessoas decidiram me dar uma arte de presente O que eu achei muito fofo Aí o senhor Sprite fez essa fofura aqui Amei pra cacete Adoro as sutis referências a meus vídeos aqui em todo lugar Meu queridíssimo Adriel também desenhou aqui o Sensei No caso não é pra ser eu É pra ser o personagem Sensei E tá tipo estupidamente lindo pra cacete Obviamente Esse aqui requer um pouquinho de backstory Mas quando eu comecei a fazer o vídeo de Hotline Eu comissionei meu amigo Hunter Que vai aparecer daqui a pouco aqui A fazer uma arte do Jacket usando a máscara do Sensei É a minha foto de perfil do Twitter no momento E aí Luneta fez uma arte em cima disso Que ficou muito, muito legal Por que que tanta gente talentosa me segue? Eu não sei Mas tá ótimo, tô feliz Blackube fez uma arte minha com um lindo Time Nest Onde meu design é inspirado pelo Bills aparentemente E o Bills é meu main Dragon Ball FighterZ E um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball em geral Certamente meu favorito do Super Então ficou obviamente muito incrível E eu agora tô usando essa arte como Como meu personagem do RPG de Dragon Ball Ele teve um redesign por causa dessa arte Obrigado E por fim Hoje mesmo o Hunter que eu mencionei antes Fez uma arte minha Ou no caso o Sensei Eu tô usando o Sensei como se fosse a mesma pessoa Eu acho Como o Alucard de Castlevania Porque hoje enquanto eu estou gravando Sai a DLC de Castlevania pra Dead Cells Que no caso deve ser o que vocês estão vendo no fundo Tô animado pra essa porra há um tempo Então é isso Eu adoro receber arte, gente Eu fico tipo sempre felizinho com essa porra Parabéns pelo canal, cara Tu tem muita desenvoltura pra falar e desenvolver suas ideias Valeu, meu querido Tem alguma banda, grupo ou artista musical favorito? Meu top 5 Indo do quinto até o primeiro Seria Death Grips Haken Flipping Powerwolf E Pink Floyd Carteiro Cômico Escrito com K Que nem uma porra de um jogo da Netherrealm Eu acho Perguntou Você estaria interessado em falar sobre alguma série de analog horror Ou do tema no geral? Analog horror no caso é terror analógico Pra quem não sabe Eu não sei se combina muito com o seu canal Mas talvez você pudesse falar de como a narrativa Nesse tipo de mídia é construída e mostrada E como esse tipo de série funciona diferente de outras maneiras de contar a história Eu poderia Porque eu gosto bastante de analog horror Só que eu tenho uma visão um pouco diferente de como outras pessoas veem essas coisas Então não sei se funciona Dando um exemplo Eu acho os primeiros vídeos de Mandela Catalog maravilhosos Porra, Overthrown literalmente me fez não dormir quando eu vi pra primeira vez Não tô nem zoando Eu tinha o que? 25 anos? 24? Não sei Enfim Só que aí foi se focando mais na história e nos personagens E no que acontece com eles e blá 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 E aí ficou chato e eu parei de acompanhar na verdade Pra mim analog horror funciona muito melhor quando estamos interagindo diretamente com o público Não que nem um ARD nem nada do tipo Mas mais na ideia de Você, espectador, está vendo essas fitas E tentando entender que porra está acontecendo No momento que eu sei o que está acontecendo Tudo que sai depois disso não me afeta tanto assim E no momento que você se foca muito no que está acontecendo com as pessoas dentro do universo Eu também não me interesso muito Claro que alguma coisa como o Walton Files manda bem nisso Mas é um pouco diferente Porque é uma história pessoal sobre uma pessoa Só que é vago de propósito Então ainda me interessa porque eu tenho que entender o que está acontecendo Seja como for, meu analog horror favorito é Local 58 Porque aperta todos os botões que eu quero É confuso pra cacete Você tem que fazer um esforço pra tentar entender o que está acontecendo É muito bem produzido, muito bem feito e bem assustador E acabou Tipo, literalmente teve um final Quando alguma coisa de terror tenta se esticar muito Eventualmente o medo vai embora Então, Local 58 acabar em, sei lá, 10 vídeos É maravilhoso, na verdade Fabi de la Serte perguntou Existe um subgênero de jogos que você ama de paixão? Tipo, Metroidvania, Roguelike ou Souls-like? Sim Você acertou os três, na verdade Mas bota jogo de luta aí também Que no caso é um gênero, mas vocês entenderam Mandrai Caipê perguntou Qual a sua sexualidade? E se for LGBT, quando descobriu? Eu sou LGBT e eu descobri quando eu olhei pela primeira vez pro gostoso do seu par Mentira, eu sempre meio que, entre aspas, evito esse assunto Só que não é evitar Eu não gosto de falar, tipo, de forma direta Eu faço piada Aí as pessoas não entendem as piadas Será como for, eu sou gay É isso Na adolescência eu percebi que eu gostava de homem Mas tinha essa coisinha chamada homofobia internalizada e tal Aí com 19 eu tipo Não é, eu realmente gosto de homem E eu comecei a me identificar como bi E aí um tempo depois eu fiquei tipo Ah não, acho que eu só gosto de homem mesmo Acontece, né? Pronto, agora tá finalmente dito com todas as palavras do canal Porque, meu Deus do céu Eu fiz um vídeo sobre, tipo, o tier list de velho de anime que eu pegaria E as pessoas viram e falaram Nossa, é muito legal um cara hétero fazendo vídeo desses Não, meu amigo! Kalef perguntou Você prefere ser narrador ou jogador em um RPG? E por quê? Eu prefiro ser jogador porque narrador é mó trampo Falando mais sério, é porque eu prefiro me focar em um só personagem E fazer esse personagem ser legal e me divertir com ele Do que fazer o mundo inteiro funcionar Até porque eu me sinto responsável pela diversão dos meus jogadores quando eu tô mestrando Por isso que é mó trampo Quando eu tô de player, meu foco é eu me divertir Quando eu tô de mestre, meu foco é fazer todo mundo se divertir Realmente é mó trampo Porque eu não tô só contando uma história Eu tô, né, jogando um jogo com todo mundo Mas eu gosto de fazer os dois, de qualquer forma É divertido mestre às vezes Iogurte de Merda, ótimo nome Perguntou Hotline Miami daria um bom filme? Feito por bons diretores? A resposta é O primeiro daria um bom filme Na verdade, eu pegaria o primeiro e algumas histórias do 2 pra colocar no primeiro E colocaria algum diretor, entre aspas, artístico pra fazer E seria, tipo, um filme de Cannes O que é meio engraçado de pensar Mas essa seria a vibe Provavelmente eu botaria o próprio Winding Refn Já que ele que inspirou essa franquia O 2, entretanto, funcionaria apenas como uma série No caso, minissérie Oito episódios, uma temporada só, tá ótimo Expandindo um pouquinho em algumas das histórias do jogo Porque tem coisas que eu acho que o jogo corre um pouco demais E usa muito os cenários e tudo mais pra contar bem a história O que não é uma coisa ruim Mas eu gostaria que explorassem um pouquinho mais certos aspectos Enfim, é isso Muito obrigado por terem assistido Eu talvez vá fazer mais alguns vídeos assim nas próximas semanas Porque é um vídeo mais fácil de fazer Enquanto eu faço meus vídeos mais longos Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia.se Aos membros seja membro E a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira Até a próxima E até